Fritaipoçu, desde fevereiro de 2015, olha o apagão da Dilma aí, tá vendo, faltou luz em tudo quanto é lugar, menos aqui, aqui eu acreditei nela, eu acreditei e levei fé no PT, ai. Olha a minha fé no PT. Estou esbanjando luz aqui, todo mundo no escuro. Estou esbanjando energia. Vamos ver a rua ali como é que está, clarinha. Caramba. Valeu Dilma, aí ó, o pessoal confiou em você, eu não. Vamos voltar para a caridade. É isso aí, ó, você voltou no PT, ó, agora toma.